Maria Ninguém poderá dizer ao certo Quais são as Marias E nem as calcular Mais fácil contar Areias no deserto Estrelas no céu Espumas no mar Maria da Graça Maria Aparecida Maria Isabel Maria da Conceição Mas juro, Maria Você é diferente Igual a você Não existem outras não Maria sem nada Maria simplesmente Apenas Maria Do meu coração Maria da Graça Maria Aparecida Maria Isabel Maria da Conceição Mas juro, Maria Maria Você é diferente Você é diferente Apenas Maria Apenas Maria